Música Lembra que semana passada eu falei o quanto eu acho fundamental marcar uma reunião com seus escritórios favoritos? Pois bem, eu falo muito para os nossos clientes que obra é um casamento. Então você precisa conhecer, gostar, se sentir bem e extremamente à vontade e seguro com o profissional. E nada melhor que o bom olho no olho para sentir-se a afinidade entre você e o escritório escolhido. Essa conversa ela é muito importante, na verdade é crucial para um bom relacionamento e entendimento entre o profissional e o cliente. Então não se acanhe nessa reunião, exponha as suas expectativas, seja claro com o que você precisa e quais serviços você quer contratar. Você é novo por aqui? Então volta nos vídeos anteriores. Lembre-se que o arquiteto oferece uma gama de serviços. Projetos de arquitetura, de interiores, de iluminação, de paisagismo, de marcenaria, além das execuções, acompanhamento e também consultorias. E cada um desses itens tem um valor à parte. Você pode também e deve aproveitar essa reunião para saber mais a respeito dos conhecimentos interdisciplinares do arquiteto. Saber como ele trabalha conforto ambiental, sustentabilidade. Saber se no momento da concepção do projeto ele leva em consideração um layout para dispor os tamanhos e organizar os espaços. Pergunta como ele trabalha com as cores, o que ele pensa sobre os materiais naturais, sobre os materiais artificiais, como ele comunica esses materiais. Fale sobre iluminação e como ele trabalha iluminação artificial com iluminação natural. Também pergunte no que ele se inspira para fazer os seus projetos e por que ele decidiu ser arquiteto. Essas perguntas parecem sem sentido num primeiro momento, mas a cada resposta você vai cruzando as informações com as suas informações pessoais e chegando à conclusão se esse escritório vai te atender ou não vai te atender. Eita que esse assunto está rendendo, né? Então fique ligado que semana que vem vou te ajudar com mais informações a encontrar o escritório ideal para o seu perfil e o seu projeto. Enquanto isso, se inscreva no canal do YouTube da 93 para receber aviso dos próximos episódios. Nos siga nas redes sociais também. Um abraço e até semana que vem! E aí E aí